Música Bom dia, muito obrigada Não tá quente não, tá de bom, tranquilo Inclusive eu tô sentindo um frio danado Música Musa do Busão 2023 Muito bom dia e muito obrigada pela tua audiência E atenção, estão ouvindo essa buzina? É pra dizer pra todo mundo que a partir de agora Vamos embarcar no concurso Musa do Busão 2023 Bom dia É isso mesmo E a gente já começa essa temporada De dentro de um ônibus que todos os dias Roda nas ruas de Manaus Além disso, hoje você vai conhecer As nossas candidatas E conferir muitas surpresas Que a gente preparou pra você Roda a vinheta porque o Musa do Busão Já está no ar Musa do Busão 2023 Realização TV Norte Amazonas SBT Sinetran e INMU Apoio Prefeitura de Manaus Como você está vendo, o busão ainda está vazio Mas na semana que vem ele estará com as 42 candidatas a Musas Que disputarão pelos prêmios E quem vai comigo de carona nessa viagem É a Gabi Santos e o Paulinho Nobre Oi gente Oi Lu, bom dia Tu acredita que o Paulinho ainda teve que recarregar a carteirinha dele, mano Bora, Paulinho Vem logo, mano A gente só está te esperando Oi, Gabi Não, não, já estou indo já É, eu fiquei sem internet pra fazer uma recarga online É, eu já estou indo Você faz uma recarga pra mim, por favor Tá, tá, estou indo Estou descendo Bem logo Ok Obrigado Olha, enquanto o Paulinho não chega Eu vou te levar pra conhecer um pouquinho mais das pré-seletivas Afinal, foram mais de 530 inscrições Roda aí Musa do Busão 2023 Você que está acompanhando a gente aí de casa Acha que o programa começou hoje, não é mesmo? Só que não A produção começou há muito tempo pra selecionar as grandes candidatas das duas categorias Musa do Busão Passageira e Musa do Busão Trabalhadora Me conta pra quem vai essa torcida Foram horas de reuniões para definir quem seriam as candidatas desse ano do Musa do Busão Foi um conversa daqui, pensa de lá, até definir as primeiras 42 trabalhadoras e passageiras pré-selecionadas A busca é por uma pessoa que seja referência Referência não só de beleza, mas também de inspiração como mulher, como empoderamento, como uma trabalhadora, como uma usuária do ônibus Essa valorização também segue para o transporte público, para os equipamentos, os terminais A gente busca mostrar que esse meio de transporte, ele deve ser valorizado, deve ser cada vez mais usado com muito carinho pelos manauaras Foram mais de 530 inscrições E pra reunir tanta mulher junto, eu tenho aqui a Samila, que é a coordenadora do projeto, do concurso Que vai trazer mais detalhes sobre esse processo de seleção A gente tá aqui nessa reunião, a primeira reunião pra seleção Me conta, como é que estão os critérios? Quantas mulheres chegarão até o processo das provas, por exemplo? Então, né? Foram muitas inscritas, algumas já com torcida nas redes sociais, estamos acompanhando isso Pré-selecionamos e passamos para as empresas, são sete empresas participantes Elas vão selecionar no final de tudo, três trabalhadoras e três passageiras para serem apresentadas no primeiro episódio Agora é super interessante a gente lembrar que a gente não tá falando só de beleza, né Samila? A gente tá falando sobre desenvoltura, a gente tá falando sobre empenho Me conta quais são os critérios aí que vocês colocaram na mesa para escolher as candidatas A gente tá procurando mulheres que representam, né? Tanto as mulheres trabalhadoras das redes de ônibus Quanto mulheres que pegam ônibus todo dia Então, a gente quer também contar essas histórias e pensamos nisso enquanto estávamos selecionando O Musa do Busão 2023 conta com a parceria do Sinetran, que realiza a integração das empresas do transporte público de Manaus Quando a TV Norte veio com o convite, foi recusável, né? Porque a gente sempre trabalha pensando na comodidade que a gente pode oferecer para o cliente Nos melhores serviços e a gente humanizar, né? O transporte coletivo Através de um programa que é de entretenimento, que é um programa leve Que vai mostrar os bastidores do transporte, além do concurso de beleza A gente abraçou a ideia e a gente terminou o concurso do ano passado pensando Precisamos ter os próximos Eu tô aqui com o Mikael da Líder Que vai me explicar como é que foi essa receptividade da galera lá na empresa Para o concurso Me Conta A expectativa foi estar muito alta porque o programa do ano passado foi um sucesso muito grande A gente chegou a ficar num patamar muito bom Muito burburinho, as passageiras desde quando a gente começou a divulgação Muito comentário no nosso Instagram, no direct, se eu quero ser a Musa da Líder As nossas trabalhadoras também, que perguntaram, ah, eu quero ser, eu quero ser a Musa A expectativa é muito alta por conta do sucesso, como é que foi o programa do ano passado E vai ser muito bom Pessoal, cheguei já trazendo novidades Esse ano o concurso Musa do Busão irá premiar duas candidatas A Musa Passageira e a Musa Trabalhadora Aí sete empresas de ônibus terão suas representantes Nas duas categorias É isso mesmo, Paulinho, e tem mais, viu? Nessa primeira etapa do concurso, temos três Musas por empresa em cada categoria E elas irão disputar entre si E você aí de casa vai escolher a sua Musa favorita Após isso, ficarão apenas 14 candidatas na disputa E você decide quais serão as merecedoras dos prêmios na grande final Que prêmios, não é? A Musa do Busão Passageira 2023 vai levar pra casa um prêmio de 10 mil reais Além de um ano de passagens gratuitas de ônibus Um ano de curso de inglês pra ela manjar no English E um fim de semana com tudo pago em um hotel de selva Além disso, ela vai ganhar um contrato de um ano com o Grupo Norte de Comunicação Pra alavancar a carreira de blogueira Já a Musa Trabalhadora vai levar o prêmio de 5 mil reais Sem contar com um final de semana para relaxar em um hotel de selva Curso de inglês e contrato para se tornar influenciadora do Grupo Norte Tá bom ou quer mais? E aí, você entendeu tudo direitinho? Olha, a dinâmica dessa edição tá toda explicadinha nas redes sociais da TV Norte E também no portal norte.com.br Inclusive, você já pode votar na sua candidata favorita assim que acabar esse episódio E claro, você pode rever todos os detalhes pelo canal do YouTube da TV Norte Amazonas E agora que tá tudo explicado, tá na hora de conhecer as candidatas, né? É isso! Agora chegou o grande momento Você aí de casa tá preparado? Pois nós dividimos as apresentações por empresa Confira agora as candidatas da EuCatu Pego o busão todos os dias Mereço ser a musa da EuCatu E a musa do Busão 2023 Trabalho na EuCatu há quatro meses E quero ser a musa trabalhadora Do Busão 2023 Chegou a hora de conhecer as candidatas da Expresso Coroado Eu pego o busão todos os dias E mereço ser a musa do Expresso Coroado E a musa do Busão 2023 Sou trabalhadora do Expresso Coroado há cinco meses Conto com seu apoio até a final Alô, Zona Leste! É hora de conhecer as candidatas da Global GNZ Pego o busão pra ir estudar Quero ser a musa da Global GNZ E a musa do Global 2023 Sou motorista de ônibus Trato muito bem meus passageiros Com amor e carinho e dedicação E quero ser a nova musa trabalhadora do Busão 2023 Gente, tá muito quente, né? Bora tomar um sorvetinho pra refrescar um pouco E olha, daqui a pouco a gente volta com as apresentações Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já! Tchau! 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 Musa Tubuzão 2023 Musa Tubuzão 2023 Estamos de volta com Musa Tubuzão 2023 E aí, o que você está achando? Deixa nos comentários das nossas redes sociais Agora vamos conferir as candidatas da empresa Auto Ônibus Líder Sou usuária do 356 da empresa Líder Por isso eu mereço ser a Musa da empresa Líder E a Musa Tubuzão 2023 Trabalho na Líder Tenho muito orgulho disso e quero ser a Musa Trabalhadora do Busão 2023 E no próximo minuto você vai conhecer as candidatas da Viação São Pedro Da Vega E da Via Verde Pegue o ônibus da Viação São Pedro todos os dias Da linha 4750 E sou candidata à Musa do Busão 2023 Trabalho na Viação São Pedro e tenho muito orgulho disso E quero ser a Musa Trabalhadora do Busão 2023 Pegue o ônibus da Vega todos os dias Ando na linha 306 E quero ser a Musa do Busão 2023 Trabalho na Vega Tenho muito orgulho disso e quero ser a Musa Trabalhadora do Busão 2023 Pegue o ônibus da Via desde todos os dias Na linha A204 E quero ser a Musa 2023 Trabalho na Via Verde Tenho muito orgulho disso E quero ser a Musa Trabalhadora do Busão 2023 É muita mulher bonita com vontade de vencer esse concurso, né Luana? É, Paulinho Agora, como você acha que o público vai escolher a sua preferida? Você sabe que esses dias eu tava pensando nisso? Por isso eu resolvi ir às ruas da cidade Pra perguntar o que os manovaras acham que a Musa do Busão deve ter Esse é o quadro, quem vê, vota Que eu estava ansioso pra mostrar pra vocês Saca só Vai ou não vai? Está liberado E queremos saber de você que está nos acompanhando O que você está achando do Musa do Busão? Esse é o quadro, quem vê, vota Pra você, o que você acha que uma Musa do Busão precisa ter? Uma Musa, além de beleza Caráter, né? Em primeiro lugar O resto eu não sei Pra você, o que uma Musa precisa ter? A linha é essa Tudo bem? O que eu quero falar? Pra vocês? É o seguinte, eu quero saber O seguinte é aquele que segue Ah, tá de sacanagem, né? Eu preciso saber do senhor O que uma Musa precisa ter pra conquistar esse seu coração? Meu coração? Precisa de nada E na tua opinião, o que você acha que uma Musa precisa ter? Além de beleza Ah, um ótimo carisma, né? Uma pessoa muito solta, leve Pra você, o que uma Musa precisa ter? Pra você, o que uma Musa precisa ter? Além de beleza, claro Carisma, né? Respeito ao próximo Eu acho assim que o mais importante é a humildade Uma Musa precisa ter simpatia, precisa ter elegância Precisa, mais do que nunca, ter carisma E ter humildade, né? Acima de tudo E o que você acha que uma Musa precisa ter? Além de beleza? É, tem que ser muito inteligente E ter competência também, né? Não é só boniteza, não Não é não Ser uma mulher sábia, inteligente Sabe o que quer da vida, né? Isso Porque hoje em dia é difícil Ter uma profissão boa O que uma Musa precisa ter, irmãozão? Uma Musa, pra ela ser eleita Pra ela ser a Musa do Busão Tem que ser uma mulher simpática Uma mulher que se dá com todo mundo Que não seja arrogante E que seja humilde No trato com qualquer tipo de pessoa Que, logicamente, você tá lidando com o público, né? Então, você lidar com o público E você tem que ser uma pessoa Que você tem que esquecer de você E pensar nos outros Que isso é importante É ser elegante Tudo isso Isso vai fazer dela uma Musa Não só uma Musa Vai fazer dela uma grande Musa A minha filha Minha filha entrou na faculdade com 17 anos Hoje em dia ela é uma fisioterapeuta Maravilhosa Olha, legal Show de bola E não depender de homem, né, amiga? Não depender de homem nenhum Eu fui uma mãe que criei minhas filhas sozinha Não dependi de homem nenhum E graças a Deus Cabelo grande É Ser simpática Tchau Tem que ter beleza Fora beleza, gata Postura, né Postura Andar bem arrumada É, isso aí E você se inscreveu na Musa do Busão? É lamentável Ela também falou que ela não deu pra se inscrever, mas na próxima ela vai te inscrever, você vai? É, vou mesmo Na próxima eu tô dentro, hein Eu, por enquanto, cuido da minha mãezinha de 94 anos Louvença Lúcida Não, lê sem óculos É uma pessoa maravilhosa Ela me criou, agora eu crio ela E é isso que você espera, então É isso que você deseja pra Musa do Busão? Que seja uma mulher que chegue de 94 anos Múcida Isso mesmo Pra você, o que você acha que uma Musa precisa ter, além de beleza? Precisa de nada não, chefe Falar mais o que, hein, de uma situação dessa? Que seja feita aí a melhor escolha, a melhor Musa do Busão E o que será que o pessoal de casa deve estar achando, hein, Paulinho? Olha, chegou a hora de você dar a sua opinião A votação está aberta no portalnorte.com.br Nessa etapa do concurso, você poderá votar até o dia 20 de agosto, domingo da próxima semana Então é isso, pessoal As candidatas têm os próximos oito dias pra realizarem campanhas nas redes sociais Juntarem suas torcidas E, quem sabe, se classificarem para a próxima etapa do Musa do Busão 2023 Me conta, quem será que vai ser a nova Musa do Busão passageira e a trabalhadora? Então foi isso, gente A gente se encontra na próxima parada, viu? Não esquece de votar Fique com agora sábado, que durante todo esse mês de agosto Estará no Centro de Convivência do Idoso de Aparecida Eu tô indo pra lá E esse foi o primeiro episódio do Musa do Busão 2023 Agora a gente tem um encontro marcado no próximo sábado, dia 19 de agosto Aqui na telinha da TV Norte Amazonas, canal 10.1 Muito obrigada pela audiência e até o próximo sábado Tchau! 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 Musa do Busão 2023 Realização TV Norte Amazonas SBT Sinetran e IMMU Apoio Prefeitura de Manaus